E vamos hoje aprender sabonete facial em gel em casa, gente. Muito fácil, muito simples, com coisas que você tem em casa. Primeiro, um frasco, né, usado ou não. Você higieniza, você abre ele, entendeu? Se ele tiver muito apertadinho pra caber o funil, você abre ele com a faquinha, não tem problema nenhum. Então, você vai lá, abre e é legal porque é uma dica econômica e, claro, você pode fazer vários sabonetes. Opções de gel, você pode usar esses gels de proteção após o sol, tá? Eu tenho esse, tenho outros, mas você também pode fazer com gel de cabelo, gente. Não tem problema nenhum fazer com gel de cabelo. Nessa misturinha aí, eu usei duas colherzinhas de gel de cabelo mesmo. Depois disso, eu acrescentei, aí dei uma batidinha, né, gente, pra ver se o gel descia, sabão infantil, sabonete, shampoo infantil, né? Eu gosto desse da Johnson. Dei 10 pump, porque o objetivo é a gente limpar a pele de manhã, limpar a pele de noite, demaquilar. Então, eu fiz essa misturinha aí e ele já está descendo devagarzinho. Tá descendo aí devagarzinho, a gente vai acrescentar agora o que? Bicarbonato de sódio, que é excelente pra tudo. Uma colherzinha e meia, duas colheres, também mistura, entendeu? Use um óleo vegetal que você tiver em casa. Azeite é um dos melhores pra pele. Então, você coloca uma, duas colheres, coloca água micelar, que ajuda a limpar, sacode a poeira, meu amor, e tá pronto aí seu sabonete.